Check it out DJ Hebring Yeah! Ok, ok, ok NJ Jadinha Master C Happy Boys Mego Yeah Ele é nosso Mego Ok Deu um visite pra boi Ou Gustavo em que futuro Nos pensam e eu sabe tudo Na oscurança cheia o culo Amei a casseta Matou John Arturo O cumbro é novo Pistola Queiro do a corrisca E a música apanhou o bade Uma boca da Chintidor Vamos honestando amor de Deus O professor Comido e comiça Nenha canto melhor Vitor horror Tantou pistola O java o ox Magos velho Se dispara a flor Dia quinta Mareiro Que monja de Inherzo E multicor Nigas na porta Storma pastor Maese é cansador E o movimento é fujo É difícil de engolir O lindem que a cor Com tomo sem as negras Tudo vuli O lindem que a cor O lindem que dá O cumbro é fujo O cumbro é fujo Mas não creio na boca Muita tem que fujo O cumbro é 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 fujo Também crema de bicho Tem ouzinho que eu vou e eu isto a mentir do túlo E os bênçãos são sabiduras E osbureza cheia de bula A minha casseta, mano, onde anda tudo do lado Compre mão com pistola, tem outro ponto de escala Tem ouzinho que eu vou e eu isto a mentir do túlo E os bênçãos são sabiduras E osbureza cheia de bula A minha casseta, mano, onde anda tudo do lado Compre mão com pistola Compre mão com pistola Compre mão com pistola E osbureza cheia de bordo Gande o bataio se o bando de macrona E osbureza cheia de bordo Seleza le bem, meu amor de mi sol Sempre amază dar nu vă brig a să viola E osbureza văzã vărnè Stada bata febu, taga ele trui, eu gan să vângiștem E osbureza, faci tante E asbureza, faci tante Dê-o, 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 dê-o Sălú, dê-o, 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 bec Se sou mesmo, eu estou chegando ao PJ I'm riding for my name, it's day and night Save for me, sonho, and then catch those right You're on the Jesus, you're on the tight Body, dog, my son, me no-pop, like Se for up on the other, no seu medo I'm in the gym, you're in the gym, you're in the gym, you're in the gym I'm doing that Rados tudo hot, more and kite To the sun, fly, let us cry Some of my kids are talking, I'm sad, I'm sorry Niggas been dreaming, I'm watching things, right And you ain't gang, bangin' I'm on night You can't wait, we're hugging, happy boys, you're doing Baby, I'm just a man, I'm on face O raio por ser respeito, o nome de assalhar, o vento é lento Sempre a teaga me favorece, sempre a teagra e papo A música é boa, e eu custo a bonita e tudo Pensa em o sangue e tudo, mas por esse jeito mula A meca seta mata onde anda tudo, lágrima Cumpra é noca, história é noca, e o outro é uma escrava Cumpra é noca, e o outro é uma escrava Cumpra é noca, e o outro é uma escrava